Uma campanha da Delegacia do Idoso de Anápolis está arrecadando cadeira de rodas, cama hospitalar, andador para pessoas que têm limitação para andar e também para idosos. Pois é, a iniciativa é para dar mais independência às pessoas que precisam e não têm condições financeiras de comprar o equipamento. A equipe da Polícia Civil deixou a Delegacia com a viatura carregada, mas dessa vez não foi para atender a ocorrência e sim para levar equipamentos que vão facilitar a vida de pessoas que precisam de ajuda. A Aldenice estava grávida quando sofreu um acidente. Teve queimaduras de terceiro grau. Eu fui na casa da amiga minha, um jantar na casa dela, aí ela foi acender a churrasqueira e aí ela foi colocar o álcool. Aí esse álcool, eu acho que tinha um pouco de fogo dentro, já que aí explodiu. Aí veio fogo em cima de mim, da minha filha e de outras pessoas também que estavam na casa. A Aldenice é mãe do Isaac de três meses. Por causa dos ferimentos, está com limitações. E por isso é assistida pela equipe da Delegacia do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Ela recebeu uma cadeira de rodas e um colchão. Até então eu não estou conseguindo andar, né? Aí a cadeira vai facilitar muita coisa. Até para mim também ficar indo nos médicos, porque tem clínica que não tem a cadeira. Aí isso dificulta porque eu não estou conseguindo andar. Para ajudar pessoas como a Aldenice, que tem algum tipo de limitação, e idosos, é que o delegado da Polícia Civil, Manuel Vanderich, encabeçou uma ação que arrecada e distribui cadeira de rodas, higiênica, cama hospitalar, dentre outros. Essa campanha de arrecadação de acessórios para pessoas com deficiência e idosos é permanente. Desde o início, diversas pessoas já foram beneficiadas, mas a fila de espera é grande. E todos os dias chegam novos pedidos de ajuda na delegacia. Tem uma fila de espera hoje, mais de 15 pessoas, e a gente recebe esse material como doação. Essa campanha já acontece há cinco, seis anos, e fazemos a entrega como um empréstimo. Depois que a pessoa que recebe, não precisa mais, a gente repassa para outros. A campanha está recebendo doações de todo tipo de acessório para pessoas com limitações. A gente pede a doação de cadeira de rodas, cadeira de banho, cama hospitalar, andador, colchões, fraldas e outros equipamentos usados para essas pessoas idosas ou pessoas com deficiência camadas. Tem aquele guincho, oxigênio, enfim. Esses materiais, em regra, são usados no período final da vida de alguns idosos e pacientes que sofreram algum acidente, algum trauma. O seu Joaquim, de 101 anos, recebeu uma cama hospitalar. Quem cuida dele é a filha, que tem 72 anos. A cama chegou numa boa hora. Vai facilitar a vida de nós dois, inclusive até do enfermeiro da noite. Vai facilitar também. De acordo com a dona Nenzinha, como é conhecida, ela dedica a vida para cuidar do pai. E chega a se emocionar com um novo acessório, que vai facilitar a vida dos dois. Meu pai é tudo para mim, vai ser muito bom para ele. Vai ajudar? Vai, muito, muito, muito bem.